Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando a primeira oração das 18 horas. E trago hoje para reflexão o livro de Salmos, capítulo 73, versículo 25. E a palavra diz, quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu me comprasa na terra. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, apesar de estarmos no segundo dia do ano, este é o primeiro, melhor dizendo, a primeira oração das 18 horas. E trago esta reflexão para a sua vida. Há momentos que na vida pensamos que tudo chegou ao fim. E acredito que você está assim, neste exato momento. A esperança definha, o medo aterroriza e a tristeza vai se tornando companheira. São tempestades que surgem, de repente, e estremecem a nossa estabilidade. Uma perda, uma traição, uma doença, uma tragédia, um adeus. Mas você ainda tem a Jesus. Nesses dias sombrios, sentimos que estamos sozinhos. Que não há nada que possa mudar a situação. Preste atenção que o salmista, a Saf, parece ter passado por um momento assim. Estava totalmente desencorajado, quando escreveu este salmo. Até que entrou na presença de Deus para buscá-lo. Aleluia. O Senhor está acima de toda a tempestade. E também quer te ajudar a ficar de pé. Você não está só. Deus vê as suas lágrimas neste exato momento. E está aí, quando ninguém mais está. Confia nele, meu irmão, minha irmã. A sua graça é o suficiente para hoje. Olha, veja aqui algo tremendo. A sua graça é o suficiente para você hoje. Você que está acompanhando o nosso trabalho. A graça foi justamente o tema do café da manhã com Deus. Veja, percebam que Deus está operando nesta obra de forma surpreendente. E eu trago aqui seis dicas, melhor dizendo, conselhos para o dia de hoje. Primeiro, dobre os joelhos. Ore e exponha a Deus a sua aflição neste dia. Ele é o melhor amigo de todas as horas. Segundo, se sentir vontade, chore em silêncio diante de Deus. Cante ou clame a Ele para lhe ajudar. Seja qual for a situação, Ele cuida de você em todos os momentos. Terceiro conselho. Quinto, se alguém te decepcionou, perdoe. Não vale a pena alimentar a armadura nem sentimentos de vingança. Quarto, busque a Deus. Permita que o Espírito Santo sonde o seu coração e lhe mostre como deve agir neste momento. Quinto e penúltimo, olha aqui Deus chamando a sua atenção. Alimente-se da palavra de Deus. Veja o nosso trabalho diário. Ele irá sustentar o seu coração e te encher de esperança para a caminhada. E eu chamo a atenção aqui para o nosso trabalho, o projeto A Marca da Promessa. Iniciamos com o café da manhã com Deus. Versículo do dia. Leitura da Bíblia em ordem cronológica. Estamos agora aqui na oração das 18 horas. E encerramos o dia com um momento de fé. E a última dica. O último conselho. Procure alguém de confiança com quem possa conversar. E orar com você. Não aquele ou aquela que se diz temente ao Senhor. Mas é um leve e traz. Uma língua frouxa. Ou que vive para se posicionar de forma generosa. Ou mentindo e mentindo. Creia que neste momento Deus está lhe mostrando a pessoa certa. E pode confiar na gente e no nosso trabalho. Feche os olhos. Curve a cabeça. Vamos nos conectar com o Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso. Deus misericordioso. Deus bondoso. Deus que perdoa. Que reconcilia. Um Deus que nos capacita. Que nos ampara com seus braços. E as suas mãos poderosas. Senhor meu Deus. Tenho passado por momentos de agonia e desilusão. Tudo parece vago e escuro. A minha volta. Tenho só a ti meu Pai. Tenho só a ti Senhor. Não consigo me levantar sozinho. Falta coragem. Pai. Eu confio somente em ti. Confio na tua palavra. Para me sustentar. Ajuda-me a enfrentar essa situação. E dai-me forças. Para prosseguir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço. Encarecidamente. E humilhando-me. Prostando. De joelho aos seus pés. Clamando a ti. Em nome de Jesus. Que me ampare. Que me coloque no seu deleite. Em rios de águas tranquilas. Manancial de esperança. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão. Minha irmã. A mensagem de hoje. Tenho só a ti Senhor. Compartilhe. Em nome de Jesus. Não retenha este alimento. Esta palavra hoje. Pode resgatar uma vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Cabeça. Amém. Obrigado.